A obra da Clarice é complexa demais para a gente imaginar que ela esteja hasteando uma bandeira qualquer. O feminino, as várias situações de mulheres, as dificuldades vividas por mulheres, de fato, se encontram muito presentes na obra da Clarice desde o primeiro romance. E, claro, como também acontece com todos os escritores, a Clarice usa a sua própria vida como matéria para a escrita. Mas o que nós temos que levar em consideração é a transformação da matéria de vida em obra. É aí que está o grande pulo do gato do grande escritor. É o que ele faz com a sua matéria de vida. Para além do fato de ela tratar, sim, de muitos problemas de mulheres, ela não trata só disso. A obra dela tem uma dimensão metafísica que já foi reconhecida por vários dos críticos. Ou seja, é um questionamento que vai muito além do questionamento da situação feminina. é a Clarice se perguntando qual é a relação entre nós homens e os animais, por exemplo. Então, ela tem um conto, um dos belos contos dela, que é o Crime do Professor de Matemática, em que a personagem não é uma mulher, é um homem, é um professor. E ele está se defrontando não com uma mulher, mas com um cão. Quer dizer, esse é um pequeno exemplo de como não dá para a gente limitar a obra da Clarice a um dos temas que ela abordou, mesmo que esse tema seja muito frequente. De fato, o tema do feminino é muito frequente na obra da Clarice. Então, se eu tivesse que dizer qual é o grande tema, a grande preocupação da Clarice, eu diria para você, é o modo como a linguagem diz e não diz. o modo como a gente quer usar a linguagem para dizer alguma coisa e a gente sempre percebe que a linguagem falha, ao final, em significar. Então, a experiência da falta e da falha na obra da Clarice é fundamental. E essa experiência vai aparecendo ao longo de toda a obra dela. A gente poderia até dizer que a tematização do feminino tem a ver com a falta. Até se você quiser olhar a questão de como a mulher de uma sociedade, como a da Clarice, que ainda é a nossa, é tida como cidadão de segunda categoria. Então, também nesse sentido, se está lidando com a questão da falta, da falha. Mas eu diria que o grande tema dela é a palavra. O modo como a gente pode se conhecer e não se conhece. Até porque o limite da palavra para a Clarice, e ela tematiza isso, é o silêncio. Obrigado. 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 Obrigado.